Briga de vizinhos. Tudo aconteceu no Riacho Fundo 2. Um morador a partir. Partiu pra briga, na verdade, com um subsídico. O bicho pegou. Foi tudo filmado. Motivo da confusão. Um jardim montado em uma vaga da garagem. A reportagem é de Danilo. Essas imagens foram feitas por uma moradora do condomínio 41, no Riacho Fundo 2. Nelas, é possível ver o momento em que um morador agride fisicamente o subsíndico. Repare que a vítima é atingida com uma voadora no rosto. Em seguida, o subsíndico tenta se defender e a briga continua do lado de fora. A vítima foi o Frederico, que registrou o boletim de ocorrência contra o agressor. Peguei minha esposa e levei para o serviço. E assim que cheguei, assim que eu tinha dado a hora para arrancar a planta, estava no lugar proibido, que é proibido onde ele plantou. E assim, ela logo chegou depois e me seguiu até o meu bloco lá, empurrou o brindex, aí eu peguei e saí. O que eu saí, ele começou a falar comigo, que aí vai plantar minhas plantas de volta no lugar lá, não sei o quê, não sei o quê. Pegou a enxada e ficou igual um doido, correu pra lá e pra cá. Aí tentou, a mulher dele me empurrou ali várias, umas três vezes ali. Aí entrou um espinho no meu dedo. Aí eu fiquei ali, aliás, nisso ele pegou uma enxada e tentou me atingir com a enxada. Só que não me atingiu porque o guarda entrou no meio e segurou na hora. E logo eu sentei ele no lugarzinho ali, ele veio dali pra cá e deu uma voadora na minha cabeça, me pegou no meu pescoço e me deu vários socos na minha cabeça. A briga teria começado por conta desse jardim que foi construído em uma vaga de garagem. Na quinta-feira, o condomínio começou a fazer uma limpeza e as plantas que estavam aqui foram retiradas. Isso teria sido a gota d'água. O morador, então, desceu até a portaria do prédio. E aqui, começou a agredir o subsíndico. A síndica do condomínio está com medo e não quer ser identificada. Ela conta que o morador sempre se envolve em confusões. Ela teve que se mudar do condomínio em 2019 por causa das ameaças que ele fazia a ela. Eu tô tomando remédio de ansiedade, tô com síndrome do pânico, entendeu? Já tô fazendo um tratamento por causa disso, dessas sucessões e ameaças. Eu tenho um apartamento aqui, mas eu não posso vir pra cá. Tô morando com a minha sogra. Porque eu só vou voltar pra cá quando eu largar o cargo de síndica, que vence agora em outubro, e passar um tempo. Porque como ele tem um ódio, ele e a mulher dele tão grande, por algumas pessoas aqui do condomínio que fica difícil. O morador já foi multado por diversas infrações cometidas no condomínio. O advogado, que representa o local, disse que vai entrar com uma ação de condomínio antissocial. O Código Civil prevê que quem não consegue viver em sociedade dentro de um condomínio, ele pode sim perder o seu direito de entrar no condomínio e ser expulso dessa comunidade. E é isso que a gente busca hoje. Eu tô querendo justiça. Porque eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho minha família. Minha mãe tá morrendo de preocupação. Minha família tá toda preocupada. Porque ele me ameaçou. Ele me ameaçou de morte. Falou que vai pegar o negócio nacional e vai resolver. E eu tô querendo justiça. Tentamos contato com um morador suspeito das agressões, mas não tivemos resposta. O espaço continua aberto.